A Unifesp teve uma atuação exemplar. Rapidamente nos organizamos, tanto em termos de atendimentos à população, quanto às pesquisas, número de projetos de pesquisas, número de pesquisadores envolvidos com as pesquisas, número de pós-graduandos, mestrandos, doutorandos envolvidos. Temos uma ampla participação dos nossos residentes, que é o maior programa de residência, um dos maiores do país. E também tivemos todo o envolvimento dos nossos profissionais no Hospital São Paulo, também no H.O. 2, que não parou, que é o Hospital Dia da Unifesp. Além de todas as interações com as instituições parceiras, como o Hospital do RIM, o GRAAC, o IPEPO, a SPDM, cito também o Instituto do Sono, a FIP, e todas as instituições que estão próximas e que auxiliam nesse trabalho de atendimento à nossa população. Tivemos, em termos quantitativos, também uma amplíssima participação dos projetos sociais, diversas ações de extensão junto às comunidades mais vulneráveis, mais carentes, não só atendimentos na área da saúde, atendimentos assistenciais, mas de diversas outras origens e necessidades. E continuamos os projetos de internacionalização, CAPSPRINT, e todas as nossas colaborações internacionais, é bem verdade que mais focadas agora na questão da Covid-19, mas todas as outras pesquisas que continuaram em outras áreas do conhecimento. Legenda Adriana Zanotto